Música Venha com a Power Fitness você também Música Música Na segunda-feira 26 de outubro a Promotoria de Justiça Especializada Criminal da Capital ofereceu denúncia junto à Justiça de TAPES contra 21 pessoas investigadas pela Operação Costa Doce Os acusados devem responder pelos crimes de associação para o tráfico, receptação, tentativa de furto qualificado prevaricação e corrupção A Operação Costa Doce desencadeada no último dia 8 de outubro prendeu 16 pessoas e cumpriu 19 mandatos de busca e apreensão Foram recolhidos um revólver, três pistolas, três veículos, munição de diversos calibres papel filme e balança de precisão para embalagem de drogas além de um grande número de aparelhos celulares, tablets e notebooks Dos 16 presos, quatro já estavam no sistema penitenciário Três foram detidos em flagrante delito e nove tinham prisão preventiva decretada pela Justiça Um deles foi localizado apenas no final do dia da operação Segundo o Ministério Público, durante as investigações foram evitados três assaltos a banco que seriam executados pelo grupo um no Litoral Norte e dois em TAPES O que é 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 o que